Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Friday Night Funkin' e hoje estamos aqui contra, no mod, Jeff the Killer galera, exatamente Um mod que o pessoal tava recomendando bastante pra mim, inclusive na primeira música parece que tem alguma referência e tudo mais Achei interessante, tá aqui os créditos e vamos dar uma olhada, tá? Ó, já achei legal aqui a mudança no começo, deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui ó Já tá certinho aqui também, gostei hein Já tá no esquema, então, story mode, vamos ver Semana J, se damos, se eu não me engano, tavam falando que é Sweet Dreams, né, a música Daí eu acho que aqui tá Sweet Dreams, I'm Made On Me, Sleep Tragedies e Endless Sleep Bom, vamos ver né, eu quero ir direto pras músicas Ih, já foi direto pras músicas mesmo Vamos ver Vamos ver Ó E faz muito tempo que eu não jogo o Friday Night Funkin' Que os últimos vídeos aí, eu deixei tudo adiantado, faz uns 4, 5 dias assim que eu já não Não pego firme no jogo Não pego firme no jogo E aí, já foi direto pras músicas mesmo E aí, eu deixei tudo adianti E aí, eu deixei tudo adianti E aí, eu deixei tudo adianti A CIDADE NO BRASIL Legal. Já gostei da primeira música, mano. Gostei da primeira música. O segundo já começa direto. Não tem nem história, né? Fechou. Vamos ver. 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 Eita, travou. Eita, travou. Vamos ver. 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 Vamos ver.